Música Zomboide Talvez uns conheçam, outros não Mas provavelmente quem curte um ambiente pós-apocalipse de um incidente zumbi Pode ter acabado esbarrando nesse jogo Afinal, esse jogo é curtido geralmente pelas pessoas que procuram algo mais hardcore, mais real Por exemplo, vamos citar o que aconteceria realmente no apocalipse zumbi Que a gente não vê nos filmes, séries e jogos populares zumbi Fome, apesar de vermos muito dessa luta em Walking Dead A gente pouco sente esses elementos em jogos E isso é muito forte em Zomboide E não vá achando que é super simples achar comida No começo do jogo, você vai estar muito pressionado Pra achar um lugarzinho pra ficar e se estabelecer bem em segurança de armas e de comida Quanto mais esforço você fizer pra ficar bem Mais fome e sede você vai sentir É impressionante como você é pego de surpresa Por esse elemento que deveria ser considerado normal em um jogo de sobrevivência E isso acaba virando uma bola de neve Porque quanto mais sede você sentir, mais fome você sentir Menos força você vai ter e menos energia pra conseguir o que você precisa pra sobreviver E quando você pensa que a solução pode ser então uma arma de fogo Pense de novo Talvez seja a maior burrice que você possa fazer O combate nesse jogo é brutal e impiedoso com seus erros Além de você estar em contato sempre com zumbis por usar armas por teu alcance Qualquer mordida ou arranhão zumbi pode te deixar acabado Pode te deixar infectado Pode acabar com sua vida A mordida tem 90% de chance de te infectar Enquanto o arranhão tem 10% E você já pensou o que acontece com você quando você é arranhado ou mordido? Psicologicamente instável Você fica ansioso, nervoso, triste, em depressão Talvez você está morrendo É o que acontece com a maioria dos pacientes que sofrem com câncer A sensação de estar morrendo é muito massacrante Falam até que a depressão é um sintoma do câncer Mas na verdade a depressão é um sintoma de estar morrendo A mente humana é muito fraca pra aguentar Que o seu bem mais precioso está indo embora E é isso que acontece com o seu personagem E eu nem falo com você jogador Mas com o personagem mesmo Aparecem sintomas de doença, febre E muitas vezes você nem está infectado O lado psicológico nesse jogo Não só te afeta Mas como os personagens também Provavelmente quando você estiver infectado A primeira coisa que você vai fazer será entrar em desespero E procurar alguma farmácia em busca de remédio E que muitas vezes podem não dar em nada Seu personagem sente medo Muito medo É o que você sentiria, certo? O medo te deixa em pânico Seu pânico diminui sua calma pra enfrentar zumbis Você tem uma maior probabilidade de errar os seus corpos Seu pânico literalmente te deixa mais perto da sua morte E se já não bastasse todo esse desespero As músicas que te acompanham nesse sofrimento Geralmente são reproduzidas por instrumentos que já conhecemos Serem extremamente dramáticos Como violino e piano É como se o jogo estivesse te lembrando A cada segundo A merda em que você se encontra Algo extremamente aterrorizante que acontece sem nenhum aviso prévio É um helicóptero com um barulho extremamente real Passar pelo lugar onde você está O barulho é absurdo E eu nem estou exagerando Na primeira vez que eu o ouvi Geralmente tirei meus fones Não dava pra ficar ouvindo E o que talvez seja seu pingo de esperança Se transforma em um dos maiores problemas pra você O barulho do helicóptero atrai as hordas Esses um mês Talvez muito mais zumbis do que você possa lidar E só nos resta fugir E você sente essa tal de esperança muitas vezes Mas ela nunca parece fechar o seu ciclo Você sente essa esperança palpável Quando você encontra uma casa Que finalmente você consiga se esconder Fazer uma barricada Quem sabe comida de sobra Armas, uma plantação do lado de fora Enfim, você está em segurança, certo? Mas é então que você percebe Você nunca se sente seguro Você está alimentado Com barricadas E sem machucados Mas e agora? Você não encontrou nenhuma pessoa até agora Todos estão mortos Você precisa de um diário Pra você se distrair do mundo Você realmente tem que esquecer os problemas Você toma milhares de antidepressivos Você vira uma pessoa fumante Pra esquecer todo esse estresse De estar sozinho Não há sinal de ajuda Não há esperança E é quando você percebe Que você sabe por que você sente isso No começo do jogo Você começa no seu fim Essa história da sua morte Por mais que você lute Por mais que você se esforce Não há mais esperança Não há solução pra isso Eventualmente você vai acabar morrendo E você acaba percebendo isso no jogo Caso você passe por dois meses vivo no jogo A energia acaba O encanamento de água é interrompido Tudo vai ficando mais difícil Bem no momento em que você sente A esperança palpável E em muitos momentos A música mais animadora que toca nesse jogo Te dá essa sensação de que você pode vencer isso Mas não, é mentira Zomboid é um jogo extremamente traiçoeiro Pelo fato de ser um jogo do gênero survival Em que no final Você não tem possibilidade de fazer isso Nós apenas vemos o meio dessa história Porque não há final E você lutar Passar fome Ter esperanças por no final morrer É perturbador Ter esperanças por no final morrer A memories